Olá, criançada! Olá, leiturinha! Olá, tia Lê! Olá, a todos! Olá, gente! Leiturinha! Por que você está tão feliz? Ah, mas todas as crianças têm que ser felizes, não é isso? E para a gente começar a nossa história bem legal de hoje, leiturinha, a gente tem que fazer o quê? Isso mesmo! Então vamos lá, criançada! Tia Lê quer ver todo mundo. Levanta do sofá e vamos lá! Vamos lá, vai conversar! Tia Lê a história, agora vai contar! Vamos lá, preste atenção! Que legal, leiturinha! E tu sabe qual é a história de hoje? Claro que sempre, amiga! Tu sabe? Então dê para os nossos amiguinhos que estão lá em casa ouvindo agora, que estão em casa. Diz aí! A história de hoje é o livro mágico! Isso mesmo! Então, criançada, a nossa história de hoje é o livro mágico! Ele vai parar! Abra, cadabra! Não, leiturinha! Não! 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 Então vamos para a história? Vamos lá! Era uma vez... Um livro... Que não tinha cor! Não tinha nada nele! Nada, leiturinha! Nada! As páginas dele, leiturinha! Era tudo assim, ó, criançada! Tudo branca! Ah, já sei! Tu sabe o quê? É um livro feito dentro da neve! Não, leiturinha! Tudo branco! Tudo branco! Mas mesmo ele sendo leiturinha, todo branco, sem ter nada, ele era um livro tão feliz! Muito feliz! Olha como ele vivia sorrindo! O tempo todo, ele era alegre, contente! Mas tu não sabe o que aconteceu! Ele o quê? Foi triste! Sim! Mas sabe por que ele ficou triste? Por quê? Porque os outros livros começaram a falar que ele não era um livro! Que ele não servia! Porque os livros têm que ter letras! Têm que ter imagens! Não é isso? Eu gosto! Pois é, mas esse aqui, ó, não tinha! Não? Não! Tudo branco! Aí, sabe o que aconteceu? Aqui! Ele ficou o quê? Triste! Muito triste, crianças! E ele ficou lá no cantinho dele, na parteleira, lá, quietinho! Porque todos os livros ficam aonde? Onde é que os livros ficam, leiturinha? Na prateleira da biblioteca! Isso mesmo! Ele estava na biblioteca com todos os outros livros! E lá existia uma pessoa que cuidava de todos os livros! Tu sabe o nome? Então, fala! Leiturinha! Não! Eu cuido dos meus livros! É, você cuida do livro! Dos seus livros! Mas desses livros aqui, na biblioteca que Fialet está contando, como é o nome da pessoa que cuida? É a biblioteca secária! Como? Livro, livros! A mulher lá que toma conta! Ah, e tu não sabe dizer esse nome! Bibliotecária, leiturinha! Ah, esse nome é mesmo! Isso! Isso mesmo! E o nome dela era Tia G! É mais fácil daquele! Isso, é mais fácil! Tia G! Ela cuidava de todos os livros da biblioteca e cuidava desse aqui também! Mas esse estava tão triste! Colar quietinho! De repente, na biblioteca chegou uma menina! Foi falar com o Tia G! E essa menina queria um livro muito especial! Eu! Você não! Não! O livro especial, leiturinha! Mas eu quero um livro especial também! Tá certo! Depois a gente conversa, tá? Então, criançada! A Tia G já sabia qual era o livro que ia dar pra aquela menina! Quando o Tia G saiu caminhando, todos os livros fizeram um alvoroço! E aí? O livro... Ó! O livro de aventura começou a gritar! Eu! 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 Foi aquele alvoroço, leiturinha! Eu vou ser escolhido! Sabe por que eu vou ser escolhido, leiturinho de aventura? Eu sou escolhido de aventura! Isso mesmo! Ele falou que ele teria que ser escolhido porque ele ia levar aquela menina pra curtar muitas aventuras pra curtir. Mas, quando ele estava empolgado que ele ia ser escolhido, o livro de contos de fadas gritou! Eu vou ser escolhido! Mas, sabe por quê? Por quê? Porque as fadas... ... ... ... ... ... Isso mesmo, leiturinha! E todas as meninas querem ser o quê? O quê? Princesa! Todas as meninas querem ser princesa! Então, esse livro de contos de fadas disse que quem era que ia ser escolhido era ele! Mas a tia G... ... Não, não, não! Não escolheu eles, leiturinha! A tia G escolheu justamente o livro sem... ... Sem cor! Sem cor! Sem letra! Sem letra, sem nada! Isso! Sem nada! E todos os livros de leiturinha ficaram assim, ó, de boca em aberto! Oh! Como é que ela escolheu ele? Mas a tia G pegou ele e entregou pra menina... E tu sabe o que ela disse a menina, leiturinha? Não! Que aquele livro era um livro mágico! Ela teria que falar algumas palavras mágicas! Uhum! E a menina pegou o livro e, ó, foi pra casa! Esperamos! Quando chegou em casa a crianças, a menina foi abrir o livro! E a menina abriu e não tinha... Nada! 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 A menina fechou novamente! Aquela mulher me enganou! No livro não tem nada! Ué, tia G! Mas aí, ela lembrou das palavras mágicas! Aí, ela fechou o olho, leiturinha! E ela disse assim, ó... Livro mágico que ativa a minha imaginação! Eu quero ver... O que será que ela pediu pra ver? Um desenho bem conhecido! Borboletas e letras de montão, leiturinha! Borboletas! Aí, o livro abriu! Olha só a leiturinha! Apareceu tantas letras! Tantas borboletas! Que a menina ficou encantada com tanta coisa bonita que apareceu! Borboletas! Tu ficou de boca aberta, leiturinha? Ficou de boca aberta, leiturinha! Ficou de boca aberta, leiturinha! Que legal! Esse jeito foi do mesmo jeito que a menina ficou, leiturinha! Hum! Daí! Isso! A menina fechou o olho novamente! O que será que ela vai pedir agora, leiturinha? O que ela vai pedir? Pedir! O que? Piruleto! Não, leiturinha! Ela tá lendo o livro, leiturinha! Mas pode ter pirulito! Não, não pode! Ó! Chupar pirulito vai... O dente vai ficar... O que? Acabar com o dente e tá chupando pirulito direto! A gente escova! Mas não pode também, não! Não pode, tá? Não pode! Muito pirulito não pode! Amor! Pronto! Ela fechou o olho! Pizza! E ó! Livro mágico! Que ativa a minha imaginação! Hipoca! Eu quero ver... Paçoca! Não, leiturinha! Corações de montanhas! Coração! Corações, leiturinha! Tá certo, Tia Leiturinha! Aí, ó... O pavinho vai ter um pirulito e o coração de anjo também! Não, leiturinha! Hoje você só tá pensando em comer besteiras! Besteiras não! Isso não vai encher barriga! Vai encher a minha! Não! Tá bom! Hum... Então... A menina ficou tão encantada quando viu tudo aquilo! Ficou tão feliz! Isso! E até o livro que ele estava triste! Nem ele mesmo estava acreditando que ele era um livro mágico! É! Mas agora, ele ficou feliz novamente! Ah! Provavelmente ele ganhou um pirulito! E como todo livro, né, leiturinha? É! Todo livro que a gente pega na biblioteca, no dia seguinte, a gente tem que fazer o quê? Devolver! Devolver! A menina foi devolver o livro! Mas, quando chegou na biblioteca pra devolver o livro... Vocês sabem o que os outros livros fizeram? Não? Pediram desculpa! Porque viu que a menina estava tão feliz por ter lido aquele livro! E aquele livro era um livro mágico! Pediram desculpa a esse livro! Muito bem! E será que ele desculpou? Claro! E aí? Ele desculpou! Sim, gente! Esse livro, sabe o que ele disse pra aqueles outros? Que todo mundo é especial! Depende dos olhos de quem vê! Viu que legal? Que lição esse livro deu, não foi? Mas é bonita! Todo mundo é especial! Isso! Depende dos olhos de quem vê! Muito bem! Muito bonita! Não é uma leiturinha essa frase? É! Por isso que eu digo que pirulita é especial! Não! É leiturinha! Depende dos olhos de quem vê! Não! Essa frase aí não combina pra agora! Essa aí não! Não combina! Certo! Certo! Pronto! Então ó gente! Ia ler! Termina a história! E hoje! E deixa pra vocês aí de casa aquele beijo com sabor de que leiturinha? Posso falar mesmo? Pode! Mas é doce! Doce! Pode estragar o tempo! É! Vai! Pode! Posso? Pode! Com sabor de chocolate! Isso gente! Com sabor de chocolate! Somente agora pode! Tá certo? Eu também! Tá gente! Então ó! Um beijo bem gostoso pra vocês! Tchau! Tchau! Muito bem gostoso! Muito bem gostoso!